De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir Acusações do vil tentador, lembranças de um pássaro vem e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar E quase parando sem força e vigor, a gente lhe amava E encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada E o passado ficou atrás, pois Cristo na cruz tudo já venceu E sabe ninguém não lembra mais, eu canto pra glória de Deus É uma ordem nação má, para quem está em ti, Jesus O jardim da soberba está, pelo sangue que desceu na cruz É certo que drogas virão, investidas de um tentador Mas nenhuma condenação má, para quem está em ti, Senhor, Senhor Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor A gente tem que ouvir, acusações do vil tentador Lembranças de um pássaro vem e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar Que pronta nem mesmo que não quer a gente acreditar E o morro da massa em que mas não quer a gente acreditar Ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar E sabe que ele não lembra mais Do corpo da glória de Deus Vem, amém, na sua alma Parabéns, está em ti, Jesus A vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus Pelo sonho em Deus, eu da cruz É certo que todo atirão Investiga-te, o pecado Mas nenhuma condenação há Parabéns, está em ti, querido Senhor Mas nenhuma condenação há Parabéns, está em ti, querido Senhor Parabéns, está em ti